Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Ipojuca, Pernambuco, a inauguração do navio petroleiro Zumbi dos Palmares. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. O navio tem a capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, metade da produção diária brasileira. Acompanhe a solenidade que começa neste momento no porto de Soap. Você vê imagens da presidenta Dilma Rousseff visitando o estaleiro Atlântico Sul, onde está o navio Zumbi dos Palmares. O navio tem a capacidade de transportar um milhão de barris e ele tem 274 metros de comprimento, vai operar no transporte de petróleo bruto, tem 52 metros de altura. A presidenta Dilma Rousseff faz nesse momento, inicia nesse momento, uma visita. As medidas do navio são equivalentes a cerca de três estádios de futebol. Essa é a quinta embarcação do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF. Entregue a Transpetro em um período de 18 meses. Há uma encomenda de 49 embarcações feita pelo programa, que permitiu a abertura de novos estaleiros e a modernização dos estaleiros já existentes. Você vê aí imagens da presidenta Dilma Rousseff no estaleiro Atlântico Sul fazendo uma visita ao navio. O Brasil tem hoje a terceira maior carteira de encomendas de petroleiros do mundo e o setor emprega hoje 54 mil pessoas. Além do estaleiro Atlântico Sul, o PROMEF encomendou oito navios gaseiros do estaleiro PROMAR, também aí no porto de Suape. Vemos aí imagens dos trabalhadores que participaram da construção do navio, aguardando o início da solenidade de inauguração. O navio é do tipo Suez Max, ou seja, ele tem um tamanho máximo para passar no canal de Suez, que fica entre a Europa, a Ásia e a África. Bem como o outro navio que foi entregue em 2012 pelo estaleiro, o João Cândido. Na construção do zubi dos Palmares foram utilizadas mais de 21 toneladas de aço, 860 toneladas de acessórios para o casco, 500 mil litros de tinta e mais de 110 mil metros de cabos elétricos. Vemos aí a presidenta Dilma fazendo a visita ao navio que vai operar no transporte de petróleo bruto. A primeira viagem do zumbi dos Palmares será para o Rio de Janeiro. Segundo a Transpetro, a embarcação será abastecida na plataforma P38, que fica na bacia de Campos. Após a solenidade de abertura, que começa daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff vai tocar um sino que vai indicar a partida do zumbi dos Palmares. Em seguida, em resposta ao toque do sino, o comandante soa um apito do navio e zarpa rumo ao mar. Isso vai ser após a cerimônia. Nesse momento, antes da cerimônia, a presidenta faz uma visita ao navio. Pelo PROMEF, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, deverão ser entregues, até 2015, 49 navios petroleiros e gaseiros de grande porte, sendo 23 deles na primeira fase do projeto, que vão contar com 65% de nacionalização e 26 na segunda etapa, com 70% de nacionalização. E com isso, a frota da Transpetro, hoje com 53 navios, vai superar o número de 110 embarcações. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma Rousseff em viagem ao navio, que tem 274 metros de comprimento, e 52 metros de altura. Essas medidas equivalem a uns três estádios de futebol. E é um prédio de 18 andares. O navio vai partir rumo, vai fazer a primeira viagem, partindo rumo ao Rio de Janeiro, parando na Bacia de Campos. Ele tem capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, que é a metade da produção diária brasileira. Petróleo bruto. Vemos aí imagens do navio. E daqui a pouco começa a solenidade. A presidenta Dilma Rousseff, ela faz essa visita, acompanhada do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, de outros ministros. E em seguida, a solenidade, ela vai participar de um almoço com os trabalhadores dos setores da construção naval e marítimo, que participaram da construção do navio. E ainda hoje, na tarde, na par da tarde, a presidenta Dilma participa da inauguração da Arena Pernambuco, um dos estádios da Copa das Confederações e Copa do Mundo 2014. Continuamos aí com imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff ao navio petroleiro Zubi dos Palmares, que começa a operar hoje. É a quinta embarcação do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF, que faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. E é o quinto navio entregue a Transpetro em 18 meses. A cerimônia de inauguração, ela começa daqui a pouco, aí, no estaleiro Atlântico Sul, que fica no porto de Suape, em Ipojuca, Pernambuco. A presidenta está acompanhada do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do presidente da Transpetro, Sérgio Machado. A encomenda de 49 embarcações feita pelo PROMEF, esse programa de modernização e expansão da frota, garantiu as bases para o ressurgimento da indústria naval brasileira, permitindo a abertura de novos estaleiros e a modernização dos estaleiros já existentes. O Brasil tem hoje a terceira maior carteira de encomendas de petroleiros do mundo. O setor, que chegou a ter menos de 2 mil trabalhadores na virada do século, emprega hoje 54 mil pessoas. Graças às encomendas do programa, o novo polo naval está sendo erguido em Pernambuco. Além do estaleiro Atlântico Sul, o PROMEF encomendou oito navios gaseiros, e os estaleiros do estaleiro PROMAR, também no porto de SUAP. O programa, o objetivo desse programa é a construção de navios no Brasil, com índice de nacionalização de 65% na primeira fase e 70% na segunda, e com utilização de estaleiros modernos, que se tornarão mundialmente competitivos. Esse navio, que é a presidenta de uma visita agora, ele tem capacidade de um milhão de barris, o equivalente a metade da produção de área nacional. Ele vai transportar óleo cru, principalmente em rotas internacionais de longo curso. O navio homenageia um dos mais importantes nomes da resistência negra no Brasil colonial, o zumbi dos Palmares. E ele é do tipo Suez Max, que é uma embarcação que tem o tamanho máximo para passar no canal de Suez. O investimento total do PROMEF é de 10 bilhões de reais. A presidenta está aí na visita ao navio, acompanhada do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, da presidente da Petrobras, Graça Foster, do presidente da Petro, Sérgio Machado. E daqui a pouco vai se iniciar a cerimônia de inauguração, a cerimônia alusiva à primeira viagem do navio petroleiro zumbi dos Palmares. Vemos aí, imagem, você acompanha imagens da visita da presidente João Rousseff ao navio petroleiro zumbi dos Palmares, que é o quinto navio entregue a Transpetro, num período de 18 meses, pelo programa de modernização e expansão da frota. O PROMEF, que faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. A Transpetro é um braço logístico da Petrobras para a área de transporte. Vemos aí imagens do zumbi dos Palmares, que vai zarpar para o Rio de Janeiro, para a bacia de Campos. Ele foi construído com a participação de quase 2 mil operários, que vão participar da cerimônia, já estão no local da cerimônia de inauguração. Após a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff vai participar de um almoço com os operários, com os trabalhadores que participaram da construção do navio. O navio que tem 274 metros de comprimento, 52 metros de altura e que vai operar no transporte de petróleo bruto. O setor naval brasileiro vem se fortalecendo através desse programa e hoje emprega 54 mil pessoas. Imagens da presidenta Dilma Rousseff, aí acompanhada do ministro Edson Lobão, da presidenta da Petrobras, Graça Foster. do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Ela fala agora com o comandante do navio. Carlos Alberto, comandante do navio Zumbi dos Palmares, que hoje vai zarpar para a Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Cumprimenta outras pessoas que fazem parte da tripulação. São 26 tripulantes que vão partir no Zumbi dos Palmares, rumo ao Rio de Janeiro. Agora, após essa visita ao navio, a presidenta Dilma Rousseff vai se dirigir ao local da cerimônia de inauguração. Ela está aí, junto com o comandante do navio, acompanhada da presidenta da Petrobras, Graça Foster, do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e outras autoridades. Estão posando agora para uma foto junto ao navio. Obrigada. Presidenta Dilma Rousseff, agora ela tira fotos junto ao capitão do navio Zumbi dos Palmares, comandante Carlos Alberto Costa, que a acompanha ali no final dessa visita. Ela está no estaleiro Atlântico Sul, no porto de Suape, em Ipojuca, Pernambuco, onde daqui a pouco começa a cerimônia de inauguração do Zumbi dos Palmares, que começa a operar hoje. Navio petroleiro Suez Max, Zumbi dos Palmares, que vai transportar petróleo bruto, com capacidade de transporte de um milhão de barris de petróleo, que é metade, quase a metade, da produção diária brasileira. A presidenta Dilma Rousseff faz agora uma visita ao interior do navio. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações e com a cerimônia de inauguração do Zumbi dos Palmares. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto